Ótima notícia do INSS, eu já vou pedir para vocês compartilharem nas redes sociais antes mesmo de eu continuar aqui com o vídeo. Compartilha no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, porque lá vem surpresa para todos os brasileiros. E surpresa, eu espero que muito boa, para ajudar na situação que se encontram nesse momento as pessoas que precisam da Previdência Social. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo, sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado pela sua participação. Se você ainda não é inscrito no canal, mas quer receber as informações, aproveita essa oportunidade de ficar informado. Já se inscreva e ative o sininho das notificações, porque é de graça, eu não cobro nada por esse trabalho que eu estou fazendo aqui. Estou falando da nova medida provisória do governo federal, que foi publicada ontem, no dia 20 de abril de 2022. Hoje é um feriado, estou aqui trabalhando para vocês, então compartilha essa informação. E eu vou trazendo melhor essa informação, vou trazendo mais informações para vocês ao longo da semana. A situação aqui é a seguinte, primeiro, é claro, quero deixar um forte abraço de agradecimento a todas as pessoas que têm deixado seus comentários aqui no canal. Muito obrigado, gratidão é o carinho das pessoas. E se você tiver alguma dúvida, você vai deixar também nos comentários desse canal, para eu poder voltar em outras oportunidades para explicar isso daqui. Eu estou falando da medida provisória do governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, ele assinou nessa quarta-feira, dia 20 de abril de 2022, uma medida provisória de número 1113, que prevê mais agilidade na análise e concessão de benefícios do Instituto Nacional de Seguro Social e INSS. Não é a instrução normativa, a instrução normativa é outra coisa, a instrução normativa que muda as regras para análise também dos processos do INSS. Essa instrução foi publicada no Diário Oficial da União no finalzinho do mês de março. Essa instrução normativa, o pessoal também tem dúvida, eu estou trazendo vários vídeos para falar dela, ela começa a ser aplicada em breve. Na realidade, essa instrução normativa, essas normas do INSS, vem substituir normas lá de 2015, 2017, que estavam sendo utilizadas até agora, 2022, sendo que nem ao menos respeitavam a reforma da Previdência de 2019. Então, foi uma adequação urgente e necessária. Mas isso aqui é outro assunto, tá? Dentre as novas regras está a dispensa da emissão do parecer feito pela Perícia Médica Federal para recebimento do auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio doença. Calma. Parece complicado, mas não é. E nós, como eu disse para vocês, vou vir em outras oportunidades para tentar ajudar. Primeiro vamos falar do geral aqui. Então, só explicando, não é a instrução normativa. A instrução normativa é outra coisa, isso aqui é uma medida provisória. O que é uma medida provisória? É algo que quando é publicado no Diário Oficial da União, já tem força de lei e precisa, nos próximos 120 dias, 4 meses, ser aprovado pelo Congresso Nacional para virar lei, para continuar funcionando depois de 4 meses. Senão, acaba o efeito. Então, com essa medida provisória, essa MP, o pagamento poderá ser mais simplificado. A concessão do auxílio doença pode ser mais simplificado. O que é uma ótima notícia, tá? Incluindo análise documental feita com base em atestados e laudos médicos. Então, incluindo análise documental feita com base em atestados e laudos médicos. Mais detalhes serão definidos em novos atos normativos e eu vou trazer para vocês aqui com exclusividade. Então, se você não é inscrito, se inscreva e não esqueça de compartilhar aqui o canal para ajudar outras pessoas. Além disso, novas atividades foram instruídas no Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade, o PRBI, com o pagamento de tarefas extraordinárias aos médicos peritos. Quando você faz uma perícia médica e tem ali o pedido negado, você quer fazer um recurso porque não concorda com aquilo, você vai para o programa de revisão de benefícios. Então, o que eles estão fazendo? Eles vão pagar pagamentos extra para médicos peritos que fizerem tarefas extraordinárias. Além daquilo que eles estão trabalhando, eles vão receber um dinheiro a mais para trabalhar mais. O objetivo, qual é o objetivo? Reduzir a retenção de processos que dependem de exame médico. Então, o que eles querem fazer com isso? Acabar com a fila ali para quem está, no caso aqui, na revisão. Então, ótimas notícias até agora. Eu espero que está ajudando vocês. Além desse pagamento dos médicos para acelerar a revisão dos benefícios, que estão ali na fila do INSS em análise, o pagamento de tarefas extraordinárias será devido aos peritos que realizarem exames além da meta definida. Então, vamos lá. Então, os médicos que fizerem exames além da meta também vão ganhar um dinheiro a mais. O ato é válido para a unidade de atendimento do INSS, da Previdência Social, com grande demanda por atendimentos médicos periciais com prazo de agendamento superior ao limite legal. Então, aquelas agências do INSS que não estão conseguindo o prazo para fazer as perícias médicas vão pagar um dinheiro extra para os médicos realizarem essa perícia. Até agora, só boas notícias. Então, receberão também, por tarefas extraordinárias, os servidores do INSS que fizerem análise de requerimento inicial e também de revisão de benefícios com prazo expirado. Então, vamos lá. Eles vão pagar um dinheiro extra para os funcionários do INSS que, no caso aqui, tiverem o requerimento inicial. Então, você deu entrada lá no INSS, se o funcionário do INSS tiver interesse em tocar aquilo para frente, dá mais resultado. E também daqueles que estão em revisão, só que o tempo já expirou, esses vão ter prioridade. De acordo com a Subsecretaria de Perícia Médica Federal, mais de 800 mil agendamentos poderão ser incluídos nessa modalidade de atendimento. Então, só nessa modalidade de atendimento, você sabe que o INSS, não sei se você sabe, eu sou obrigado a saber, mas todos os meses, de acordo com estatísticas, eles recebem mais de 650 mil pedidos novos. Então, 800 mil eles iam fazer além daquilo. Eles estão fazendo, nesse momento, cerca de 750 mil. Então, subir 50 mil a mais por mês. Então, vai tentar desafogar e tirar essa fila. Então, você viu aqui, médico, perito recebendo a mais. Para fazer mais perícia, funcionário do INSS recebendo a mais. Para analisar mais processos iniciais, também na revisão. E médico, perito, no caso de revisão, para quem teve o pedido negado e entrou com recurso, também vai ganhar a mais para liberar isso mais rápido. A medida provisória também trata do auxílio-acidente. Aqui já não é uma notícia tão bacana. Eu prometo trazer um vídeo para vocês mais completão aqui. É sobre o auxílio-acidente concedido judicial e administrativamente que vai passar o mesmo tratamento do auxílio por incapacidade temporária, o auxílio-doença. E também o mesmo tratamento da aposentadoria por invalidez permanente. A antiga aposentadoria por invalidez. Então, nesses casos, os beneficiários devem passar por revisão periódica através de exame médico-pericial. Os segurados que recebem também o benefício estarão obrigados sobre pena de suspensão a passar por exame médico a cargo da Previdência Social no processo de reabilitação profissional ou tratamento. Existe uma grande confusão. Esse benefício não é previdenciário. É um benefício indenizatório. Tanto que ele pode ser pago menos do que o salário mínimo. Se você ficou com dúvida dessa parte, vou fazer um vídeo especial trazendo aqui mais informações. Outra mudança trazida pela medida provisória é o pedido de recurso. Inicialmente, eu digo a todos que são inscritos aqui no canal, nesse momento de dificuldades do INSS, não faça recurso dentro da Previdência. Porque se você teve o pedido negado, já corre para a justiça. Por quê? Porque o pedido negado vai ser estudado para ver se vai ser aceito. e pode ter a resposta negada mais uma vez, você vai ter que entrar para a justiça. Não acredite em milagres. A justiça também demora, mas você tem mais chances de conseguir. Então, vê o que trouxe a mudança nessa medida provisória pelos recursos. Agora, em caso de avaliação médica, o alvo do recurso será analisado diretamente pela Subsecretaria de Perícia Médica Federal por autoridade superior àquela que realizou o exame inicial. Então, vamos lá. Você fez o exame médico pericial dentro do INSS. Teve a sua perícia negada, indeferida. Você não concorda com aquilo. Você faz o recurso, vai para a primeira instância de recurso. Se aquilo for negado, você não concordou, você faz outro recurso em cima daquilo. O que acontece com aquilo? Vai para um órgão superior. Só depois é que sai o resultado. Pode ser positivo ou não. Então, demora muito. Então, o que eles vão fazer? Já vão mandar direto para a autoridade superior daquela que realizou o primeiro exame. A mudança promete otimizar a atuação do Conselho de Recursos da Previdência Social, o CRPS, que é o órgão que julga os processos dentro do INSS, os processos administrativos, os segurados, contra decisões do INSS. Então, vão jogar direto para o pessoal que manda para ver se sai mais rápido. A notícia que eu dou para vocês é que, com certeza, se tiver que negar, já vão negar logo de cara. Então, vamos lá. Ao encaminhar o recurso diretamente ao órgão técnico especializado, haverá mais agilidade no julgamento dos recursos sobre a incapacidade laboral, a incapacidade de trabalho e também dos demais, tendo em vista que é a redução da quantidade de processos analisados através desse órgão aí, o CRPS, que é o Conselho de Recursos de Previdência Social. Então, ao invés de passar por muitos processos, eles já vão direto mandar os recursos lá para cima para ser julgado mais rápido. Em 2020, 992 mil, um milhão, vamos colocar a realidade aqui, de recursos julgados pelo Conselho, cerca da metade se referindo aí a auxílio por incapacidade temporária. Então, a maioria dos recursos que a pessoa faz dentro do INSS é porque teve a sua perícia negada, indeferida. O exemplo que eu estou dando para vocês é a estatística aqui, que no ano 2020, um milhão de recursos, a maioria desses recursos, então, era sobre auxílio-doença. Lembrando que quando você agenda alguma coisa no INSS, você agenda uma perícia médica, não tem como você agendar auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, ou mesmo, como a pessoa perguntou ainda outro dia, eu quero participar do processo de reabilitação profissional, que é uma utopia aqui, não existe essa reabilitação profissional, né? Então, o que acontece? Quem escolhe é o médico-perito federal do INSS. Você não tem como optar por participar da reabilitação profissional ou de qualquer outro processo. Quem vai escolher? Se é a aposentadoria, se é auxílio, auxílio-acidente, se é a reabilitação profissional, o processo que vai passar, é a perícia médica, é durante a perícia médica, seja do INSS ou, se você teve negado, a perícia médica da justiça. Então, essa é a medida provisória. Qual que é a finalidade? O que o governo quer? Agilizar a análise e concessão de benefícios do INSS. Espero que você tenha entendido a maioria aqui dos casos. Eu prometo trazer mais informações aqui ao longo da semana para ajudar vocês. Hoje é um feriado, estou aqui fazendo esse trabalho. A questão aqui é, eu fiz uma enquete outro dia perguntando se eu deveria dar a opinião do canal Drone Diário, que tem aí chegando a quatro anos aqui de existência, e que foi feito para tentar explicar para as pessoas. A grande maioria pediu que sim. Então, vamos lá. Vocês entenderam? A medida provisória, ela deve agilizar a análise e concessão de benefícios do INSS. Então, é uma ótima notícia. É isso que vocês queriam, uma ótima notícia. Agora, vamos trazer do perfil técnico, tá? Com 18 anos de experiência que eu tenho, porque sou obrigado, trabalho com escritório de advocacia. O profissional que eu trabalho lá, advogado, tem mais de 35 anos de carreira. Então, nós aprendemos muito, né? Aprendo muito com ela. E também tenho que estar aqui atualizando todos os dias para manter vocês informados, porque ninguém tem obrigação de saber nada. Mas a grande realidade é a seguinte. O que o governo está pretendendo com isso? O governo não quer investir, não quer gastar dinheiro com o INSS. De jeito nenhum. Mas não é só esse governo. Os governos anteriores já não vinham gastando dinheiro com Previdência. Os funcionários foram ficando velhos, foram se aposentando naturalmente. O que não é culpa deles. É um direito deles, assim como você tem direitos também. E o governo não repôs esses funcionários de uma forma de economizar recursos, né? Dessa forma, continua entrando dinheiro no INSS e eles usam esse dinheiro para outras finalidades, para outros fins, como recursos próprios, recursos eleitoreiros. Ah, vou fazer lá uma ponte na sua cidade, né? Vou fazer um terminal rodoviário na sua cidade, vou construir um hospital, uma escola na sua cidade. O dinheiro vem da onde? O segundo maior arrecadador aqui do INSS, ou melhor, do Brasil aqui, é a Previdência Social. Então, segundo órgão que mais arrecada dinheiro no Brasil, Previdência Social e INSS. Então, dinheiro tem, só que o INSS está sempre devendo, porque o dinheiro é distribuído. Tudo que entra no governo, ele é distribuído e não utilizado naquele órgão no qual arrecadou o dinheiro. Essa é a realidade. Vamos lá. Dessa forma, essa medida aqui, mais uma vez, um ato do governo mostrando, primeiro, que ele não reconhece a greve atual do INSS. Nós sabemos que a greve não é total, algumas agências do INSS estão funcionando totalmente ou parcialmente. Então, a greve não é do INSS, eu sempre digo isso, a greve é dos funcionários da Previdência Social que estão insatisfeitos. Essa é a situação. E o governo não reconhece essa greve, tanto que está fazendo medidas em meio a essa greve. Então, ele não reconhece a greve. O que ele faz? Fez, primeiro, a instrução normativa, o que era para ser feito há muito tempo, porque estava usando lá algo de 2015, 2017, as informações de 2017. Sendo que já teve até reforma da Previdência, as leis previdenciárias mudaram em 2019, e também em 2022, estava usando o negócio de 2017. Então, isso aí era obrigação. Não fez mais do que obrigação. E essas normas, elas não são para melhorar, elas são para apenas adequar o sistema. Algo que já deveria ser feito estava atrasado. Já havia falado também sobre medidas para pagar extra para os funcionários do INSS, forçando as metas, ou seja, eu não coloco novos funcionários, eu forço aquele funcionário a trabalhar mais, para ajudar médicos, peritos federais, também pontualmente, não todos, mas alguns deles também entraram em greve. E aqui, mais uma vez, o governo não reconhece a greve e também vai pagar dinheiro extra para médicos que trabalharem mais do que deveriam, mais do que tem ali, para cumprir metas extraordinárias. Então, vão pagar para médico, vão pagar mais para funcionário do INSS, porque falta médico e falta funcionário do INSS. Resumindo a isso, o governo está forçando a barra, como diria assim mais popularmente, não quer investir no INSS e toma essas medidas para tentar ali tampar o sol com a peneira. O prejudicado sou eu, que dependo da Previdência para o meu futuro, o prejudicado é você, que depende da Previdência aí, nesse presente e também no futuro. Infelizmente, essa é a situação que nós temos. Existe o dinheiro, mas o governo prefere fazer essas medidas para não investir na Previdência, ou seja, não contrata mais funcionários, também não é mais possível, né? Veja bem, está no final do mandato e o governo não fez nada até agora, não tem mais como fazer. Não existe como fazer, por exemplo, concurso público agora, porque é ano eleitoral, é proibido qualquer tipo de medida desse tipo. As coisas estão complicadas, então essa medida provisória aqui, ela vem para tampar o sol com a peneira. Por que eu digo isso? Já foram feitas outras medidas parecidas com essa e nunca deram resultado, que é pagar mais para o funcionário trabalhar sobrecarregado, acaba trabalhando doente, e você fica prejudicado porque é o funcionário que deveria tirar um tempo a mais para estudar para você tinha direito ou não naquilo, para fazer uma análise completa, para ver se você realmente tem direito àquele benefício. Muitas vezes ele erra negando o seu benefício porque não teve tempo suficiente, tempo hábil para estudar, porque ele é obrigado a fazer várias coisas ao mesmo tempo, até mesmo porque ele ganha um pouquinho a mais por isso. Então continua aí a mesma situação e essa medida provisória, como eu disse para vocês, apesar de ela vir aqui para simplificar a concessão do auxílio-doença, entre outras coisas, vai poder levar ao grande número de negativas. Uma vez que vai simplificar, simploriamente, eles vão olhar aquilo, bater o carimbo ali e falar, vai, mais uma situação que vai levar a uma chuva de ações na justiça contra a previdência social. Sempre disse isso, sempre disse, o canal do Andrade sempre disse isso, desde que os primeiros presidentes do INSS em 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, todos eles com o mesmo discurso, acabar com a fila do INSS, como se você fosse um simples número, você é uma pessoa e merece o respeito, afinal de contas, é o trabalho do cidadão brasileiro que sustenta esse país. Então o mínimo que ele tinha que ter era o seguro da previdência social para no momento que ele não prever, ele ter aquele apoio, ter de onde tirar o seu sustento e no final da sua carreira profissional, no final da sua vida, quando ele tem aquele momento que ele deveria pôr a cabeça no travesseiro, descansar, porque teria o seguro do INSS, não, ele além de tudo tem que, muitas vezes, não conseguir aposentar, continuar trabalhando e às vezes consegue aposentar, não é o suficiente para ele sobreviver, ele tem que continuar trabalhando da mesma maneira. Então o governo nunca ajuda quem realmente deveria ser ajudado, que é as pessoas que colaboram para manter esse país de pé, os trabalhadores. Essa é a situação e infelizmente mais uma medida provisória para tentar enganar vocês, algo que não tem solução. A única solução viável é colocar pessoal para trabalhar dentro do INSS, tratar ele como uma empresa e colocar a máquina para funcionar, investir em tecnologia de verdade, computadores novos, colocar ali tecnologia para funcionar, internet de boa qualidade, pessoal qualificado, ao invés de fazer terceirização, chamar o pessoal das prefeituras para ensinar você a usar o meu INSS ou tentar fazer perícias por computador, lembrando que as perícias não presenciais, se você for num posto da prefeitura, quem vai fazer essa perícia? É o médico perito do INSS, ninguém pode fazer essa perícia no lugar dele, então ele vai estar ocupado fazendo essa perícia, consequentemente vai tirar o lugar de outra pessoa que estaria fazendo a perícia presencial. resumindo, não resolveu o problema, somente atos aí para tentar jogar essa bola para frente, vamos ver onde vai parar essa situação, o canal do Ande Diário espera trazer mais notícias e boas notícias para vocês, a greve dos funcionários do INSS continua, para finalizar, continuem agendando seus pedidos de aposentadoria, auxílio, pensão, porque o INSS não está em greve, chegou no INSS, se está fechado, liga lá e reagenda, não esquece de reagendar até você conseguir o seu atendimento, insista, persista, não é fácil para ninguém, mas é a nossa realidade atualmente aqui, eu acredito que um bom tempo até que algum governo resolva investir na Previdência Social, ou seja, garantir o seguro do trabalhador brasileiro. Vou ficando por aqui, se você ficou com alguma dúvida a respeito dessa medida provisória, nosso compromisso é voltar aqui em outras oportunidades para tentar esclarecer um pouquinho mais dessa medida que foi publicada, portanto, ontem, no dia 20 de abril de 2022, a medida provisória de número 1113 do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, que vem para tentar agilizar as análises e concessões de benefícios do INSS. Não existe isso, não tem como agilizar isso, só se tivesse mais gente para trabalhar, mas o governo insiste nessa situação. Insistir no erro, acho que você conhece esse ditado popular, às vezes você errar uma vez, você está aprendendo com o seu erro, mas insistir no erro é burrice. Peço desculpas se alguém ficou ofendido com algo que eu disse, mas nós temos que seguir o trabalho aqui, se você não é inscrito no canal, fica o convite para você ficar informado aqui, já se inscreva e ative o sininho das notificações, compartilhe essa informação porque existem milhões de pessoas que estão aguardando na análise do INSS e amanhã pode ser alguém que você conheça, pode ser você, pode ser eu, infelizmente, depender do INSS hoje está complicado. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, meu muito obrigado pela participação, pela sua presença aqui mais uma vez, daqui a pouco eu volto com mais um vídeo trazendo informações para vocês. Tchau,